É muito doido pensar que já faz quase 25 anos que o primeiro filme da franquia Matrix estreou nos cinemas, né? E Matrix não foi só um filme, foi uma revolução cinematográfica que sacudiu as estruturas da sétima arte e aproveitou ao máximo as tecnologias da época, elevando o padrão do que era possível na tela grande. É inegável que Matrix sacudiu também as estruturas da mente de quem viu, né? Afinal, é impossível terminar a sessão sem questionar o mundo ao nosso redor e sem temer também o futuro da tecnologia. Anos mais tarde, as continuações Matrix Reloaded e Matrix Revolutions surgiram em 2003 para estender a mitologia do primeiro filme, mas fato é que as sequências não adicionavam tanto para a história como os fãs gostariam, né? E na verdade até traziam mais perguntas do que respostas. Apesar disso, meses antes da estreia de Matrix Revolutions aqui no Brasil, as irmãs Wachowski resolveram entregar algo mais sobre a franquia e de uma forma bastante inusitada também. Para quem queria saber como era a história antes de Matrix, surgiu em 2003 Animatrix, uma coletânea de contos antológicos animados, com estilos gráficos e histórias distintas entre si. Eu amo de Paixão Matrix e depois de quase 25 anos do filme de 99, eu confesso que bateu uma saudade danada da franquia, por isso hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre Animatrix, explicando cada um dos episódios e como eles acrescentam para essa mitologia icônica do cinema. Bora nessa. E aí, escolhidos? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futuristas e hoje bora falar de Animatrix, finalmente, né? Eu já estou querendo fazer esse vídeo há um tempão. Na verdade ele ia sair depois da estreia de Matrix 4, mas eu fiquei tão decepcionada com aquele filme, gente, que depois dele eu não queria ver nada de Matrix na minha frente tão cedo. Mas deu saudade, né? E aqui estamos, então bora falar da animação. E se você é novo por aqui, se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia, e deixa o like também porque ajuda demais o canal. Em Animatrix a gente entende o que aconteceu antes da Matrix, em uma realidade onde a tecnologia já faz parte de todos os aspectos da nossa vida. E eu aproveito o tema para dizer também que talvez um dos motivos do porquê a franquia fez tanto sucesso tenha sido o quão plausível é a distopia das irmãs Wachowski, já que cada vez mais as máquinas dominam o nosso dia a dia, né? E a gente também fica cada vez mais dependente delas. Um exemplo disso é que hoje em dia toda a nossa vida está na internet, né? Nosso dinheiro, nossos dados, redes, contatos e tudo mais. Então, com a evolução da tecnologia, está cada vez mais difícil se manter seguro nesse mundão cibernético. Isso porque você sabe que pode ter as suas contas invadidas, informações vazadas, seja do seu celular, PC, tablet ou qualquer dispositivo, se o seu IP não estiver protegido, principalmente se você estiver usando aí uma rede Wi-Fi pública, tipo de um shopping, restaurante ou aeroporto, por exemplo. É por isso que hoje muita gente usa as VPNs, que são um programa de rede virtual privada em que todos os dados que você envia e recebe na internet viajam por um túnel criptografado. Ou seja, com a VPN você passa a navegar pela internet com IP anônimo, então essa galera que está querendo roubar os seus dados não vai saber onde você está. Hoje a VPN mais rápida do mundo é a nossa parceira, a NordVPN, que tem mais de 5.500 servidores em 60 países e também proteção contra ameaças, tá? Fora que se você está aí atrás de um filme, série ou jogo que não está disponível no Brasil ainda, com a NordVPN você pode simular que está em outro país, tipo nos Estados Unidos ou Japão, por exemplo, e assistir e jogar o que você quiser. A NordVPN está com um plano muito legal de dois anos, sendo que quatro meses são de graça, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então vai lá e aproveita essa chance de fazer parte dessa revolução online, garantindo a sua cibersegurança com a NordVPN. Animatrix é uma minissérie animada de ficção científica com nove curtas sobre o universo Matrix, em parte escrito pelas irmãs Wachowski e em uma coprodução também com vários outros diretores. Em uma fusão de computação gráfica com anime japonês, as histórias antecedem o primeiro filme da trilogia Matrix, a guerra contra as máquinas e a queda da humanidade. Nem todos os episódios foram super aclamados pelo público, mas ainda assim cada curta reúne informações distintas, com abordagens únicas e entregam um produto final diferente dos filmes, adicionando de alguma forma para a história da franquia. Os dois primeiros episódios, na sequência do filme, as partes 1 e 2 de O Segundo Renascer, têm um valor especial nesse sentido, porque são os melhores prólogos que o filme de 99 poderia ter. Em resumo, os episódios contam a situação da humanidade antes da existência da Matrix, em uma época onde a gente criou várias máquinas da nossa imagem e semelhança, dotadas de inteligência artificial, mas que ao invés de serem tratadas como iguais, simplesmente eram escravizadas pelos humanos. Mas é claro que essa história ia dar ruim em algum momento, né? Então um dia um androide, temendo pela própria vida, dá um supapo nos seus donos depois de descobrir que eles iam substituir ele em breve. Essa foi a gota que faltava para fazer com que o mundo inteiro ficasse dividido entre absorver o réu ou condenar todas as máquinas com inteligência artificial, sob o argumento de serem perigosas demais. A humanidade decide votar pela destruição não só do androide em questão, mas também de todas as unidades semelhantes a ele, e a partir daí, além de manifestações, o pânico e a violência toma conta das ruas. As máquinas são aniquiladas em massa de forma brutal pela humanidade, mesmo alegando estarem vivas e conscientes, mas ainda assim um grupo de sobreviventes consegue se reerguer. Uma nova cidade isolada, chamada Zero-1, é construída, e lá as máquinas poderiam ter um lar para chamar de seu e gerar os seus descendentes. E assim é feito, novas máquinas e inteligências artificiais mais avançadas são criadas em Zero-1, competindo com o mercado e poder dos humanos, o que gera, é claro, uma nova treta entre os dois lados. A decisão é que Zero-1 seja isolada e o mundo seja dividido, então embaixadores de Zero-1 tentam criar um tratado de paz com os humanos, mas as máquinas têm o seu pedido negado de uma forma violenta. Então, uma guerra se inicia e a cidade Zero-1 é bombardeada com armas nucleares, mas muitas máquinas sobrevivem e resolvem contra-atacar, e é aí que a coisa fica feia mesmo. Sem ter a mesma resistência ou poder bélico, pouco a pouco a humanidade é derrotada e entrega seus territórios. Então, numa última ação desesperada, o homem resolve destruir os céus, no objetivo de cortar a principal fonte de energia das máquinas, que é a luz solar. As máquinas saem vitoriosas e passam a estudar o homem, suas emoções, fisiologia, além das energias elétrica, térmica e cinética do corpo humano, e a partir daí uma nova relação simbiótica entre os dois adversários nasce. As máquinas descobrem que nós somos uma fonte inesgotável e infinitamente renovável de energia, então fazem um último tratado com o que sobrou da humanidade. Nessa proposta, os humanos devem entregar os seus corpos e ingressar um novo mundo paralelo artificial, um mundo criado pelas máquinas semelhante ao que o mundo real já foi, para que os humanos possam viver as suas vidas normalmente. Em troca, as máquinas utilizarão da energia dos corpos humanos durante toda a sua vida. Assim é feito, até porque a gente não tem muita opção, e se inicia a Matrix, uma simulação onde a humanidade vive enquanto é escravizada por toda a eternidade pelas máquinas. É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Isso até o Neo aparecer para desviar das balas tudo por aí. O terceiro episódio de Animatrix é um coração de soldado, um curta que não acrescenta muito para a mitologia de Matrix, mas que em compensação tem uma estética tradicional dos animes espetacular, combates super tensos e um final surpreendente. A história se passa dentro de um programa simulador de treinamento, onde a Cis, uma humana que fugiu da Matrix, treina suas habilidades. Em um certo momento, o Duo, que aparentemente é seu momozão, surge na simulação para fazer uma proposta bem esquisita. Ele diz que quer voltar para a Matrix, já que o mundo real é muito pior, né? Muito mais hostil. Ela fica muito surpresa com o convite, acha que a ideia pode dar muito errado, porque agora eles sabem de toda a verdade, né? Mas o Duo explica que vai ficar tudo bem, porque ele achou uma forma de apagar a memória deles assim que eles forem reintegrados na Matrix. Daí a Cis fica cabreira, né? Caramba, será que eu quero esquecer tudo isso? Esquecer a verdade em troca de um mundo verdejante e um bife suculento com o meu momozão? Bom, os dois não parecem concordar sobre a proposta e acabam caindo numa porrada sinistra e, por fim, a guerreira tenta sair da simulação, mas o Duo cortou todas as comunicações externas. O guerreiro resolve dar um último golpe na sua amada, mas a Cis consegue contra-atacar e acaba gerando um ferimento fatal no Duo. Por fim, a Cis acorda aterrorizada da sua simulação e descobre o quê? Que era tudo pegadinha do malandro, sim, era tudo um teste para definir a força e fidelidade do seu coração de soldado e, felizmente, ela passou, exceto pelo último golpe que ela resolveu dar na fuça do Duo por causa disso tudo. O recorde mundial é o quarto curta de Animatrix e conta a história do Dam, um corredor tão obstinado que conseguiu quebrar não só o próprio recorde, como também a própria Matrix. Segundo a narração do episódio, só pessoas excepcionais conseguem perceber a Matrix. No caso do Neil, ele foi convidado a sair dela e conhecer a verdade, mas existem poucas pessoas que conseguem perceber a simulação de outras formas e o Dam é uma dessas pessoas. Mesmo tendo sofrido algumas lesões no passado, o velocista continua vencendo corridas e também batendo recordes absurdos a ponto de chamar a atenção de alguns agentes da Matrix. Em meio a uma corrida decisiva para o Dam, ele corre como nunca e acaba se lesionando no meio da partida, mas isso não impede que ele continue a correr e até ultrapasse os seus adversários. Nessa combinação sobre-humana de força de vontade com o esforço físico, o velocista chega a distorcer os fundamentos da não-realidade da Matrix e passa a perceber a simulação. Para piorar, ele até acorda por alguns segundos dentro da incubadora no mundo real, mas uma sentinela trata de colocar ele de novo no seu lugar. De volta à Matrix, o Dam termina a corrida e quebra mais um recorde mundial, mas termina no chão todo estrupiado e nunca mais vai voltar a correr ou até mesmo a andar. Os agentes da Matrix estão certos que o Dam é um caso vencido, mas a mente que se expande nunca mais volta ao normal, né? E existe algo agora que o Dam almeja mais que tudo. Através de uma estética interessante que lembra rotoscopia, Era Uma Vez e Um Garoto conta a história de um guri que, assim como o Neil, também questiona o mundo ao seu redor. Algum tempo depois do Neil ganhar os seus poderes como escolhido, o guri passou a ter alguns sonhos estranhos, onde ele caía de um telhado diretamente pra morte. Em um certo momento, o menino começa a deixar claro os seus questionamentos sobre a realidade em um bate-papo online, se perguntando também se ele tava sozinho nessa. Surpreendentemente, ele recebe uma resposta, uma mensagem estranha que deixa claro que pra saber sobre a verdade, é preciso arriscar tudo. No colégio, as bizarrices continuam e o guri recebe uma ligação do próprio Neil, que diz que as máquinas já sabem da sua autoconsciência da Matrix e que ele tem que cascar fora dali porque os agentes já estão na cola dele. Depois de andar cabulosamente de skate pra longe dos agentes e dos funcionários da escola, o guri finalmente tenta subir até o telhado e é encurralado pelos agentes. Mas, ao invés de se entregar, ele acredita no Neil e resolve arriscar tudo, se jogando deliberadamente pra morte. Mas, felizmente, o guri não morre, pelo menos não no mundo real. Na verdade, ele é uma das poucas pessoas que conseguiu se autolibertar da Matrix. Ele agradece o Neil por ter salvado a sua vida, mas o Neil explica que foi ele mesmo quem se salvou. Era uma vez um garoto pode parecer só mais uma história que não acrescenta muito pra mitologia de Matrix, mas, na verdade, essa é a história do Michael Popper, que foi apelidado de Kid pelos cidadãos de Zion e que se mostrou na saga um guerreiro importante na luta contra as máquinas. Já a Lenda Realidade é um dos meus episódios favoritos de Animatrix e traz um recorte mais minimalista e intimista do que seria a famosa falha na Matrix. Numa pequena cidade, a jovem Yoko sai em busca do seu gato e acaba achando o bichinho em uma casa tida como mal-assombrada por um grupo de garotos locais. Na verdade, a residência sofre com problemas operacionais de toda sorte. A gravidade funciona errado, lâmpadas inexistentes piscam por aí, chove torrencialmente em só uma parte da casa, corredores se distorcem, um efeito bizarro temporal cria efeitos replay em um determinado quarto, entre outros bugs. Porém, como todos os paus de informático, o sistema precisa ser consertado e, para isso, é necessário o suporte técnico da Matrix. Sim, assim como todos os sistemas operacionais atuais, a Matrix aparentemente também tem falhas. Será que você já viu alguma por aí? No sétimo curta, a gente acompanha uma história de detetive, que traz personagens que a gente já conhece e também uma estética retrofuturista que foge de tudo que a gente já viu até agora. O curta conta a história do Ash, um investigador casca-grossa contratado por um telefonema misterioso para encontrar uma tal de Trinity, sabe? Uma hacker que está causando aí dentro da Matrix. À medida em que se aprofunda na busca, o detetive começa a descobrir uma série de eventos estranhos que desafiam a lógica do mundo ao seu redor, até finalmente encontrar a Trinity dentro de um trem. Os dois têm um encontro nada amigável de início, o Ash acha que caiu numa cilada, mas ao invés de querer matar o Ash, na real a Trinity quer salvar ele e arranca do zóio dele um rastreador. Mas é tarde demais, porque os agentes já estão na cola deles e, para piorar, o Ash começa a se transformar em um deles. Então a Trinity não tem escolha a não ser meter um pipoco no detetive. Nas suas últimas palavras, ele diz que não entende a realidade ao seu redor e, antes de pular do trem, a Trinity diz que ele teria aguentado saber sobre a verdade. Bastante diferente dos demais episódios da série, uma história de detetive revela o mundo futurista de Matrix sob a ótica dos filmes noir, né? Aqueles com clima tenso, né? Em preto e branco, com gente fumando igual chaminé e cheio de mortes misteriosas e longas investigações. Eu acho que essa escolha estética funciona muito bem, já que, assim como em Matrix, em um filme noir, nada é o que parece ser. O robô sensível é talvez o mais surreal dos nove contos, mas, infelizmente, isso não torna ele mais interessante. Nessa história, um grupo de humanos sobreviventes trabalha escondido na superfície desolada do planeta em uma realidade após o domínio das máquinas. A missão deles é capturar máquinas dotadas de inteligência artificial e convencer elas que a Terra pertence aos humanos através de uma espécie de lavagem cerebral virtual psicodélica. Eles só não contavam que uma das máquinas capturadas chamaria reforços antes de ser convertida, então, rapidinho, as sentinelas chegam por lá e fazem um escarcel com os humanos. Apesar disso, nesse ponto, a máquina que foi sequestrada já tinha sido convertida e já nutria empatia também pelos humanos. O robô, então, luta contra os seus semelhantes, mas só uma mulher sobrevive e fica em estado de coma. Para tentar ajudá-la, a máquina coloca ela dentro da simulação de novo, mas, ao perceber que iria passar a eternidade em uma simulação, a mulher entra em desespero e permite que a sua própria vida se esvaia. O robô sensível tem uma história interessante sobre a humanidade, digamos assim, de cada lado dessa disputa, mas, para mim, é o episódio mais fraco de Animatrix, por trazer um roteiro com pouco a acrescentar e cheio de elementos desnecessariamente esquisitos também. O último curta de Animatrix é o voo final de Osiris, que cronologicamente acontece depois de Matrix e cria uma introdução importante para Matrix Reloaded. Apesar de um início meio piegas em que dois guerreiros de Zion batalham entre si numa simulação no intuito de ficarem peladões, a coisa fica séria depois que os tripulantes da nave Osiris fazem uma descoberta estarrecedora. O que está rolando é que milhares de sentinelas estão defendendo uma máquina gigantesca na superfície do planeta, que tem o intuito de abrir um túnel até Zion, o último refúgio dos Manos Livres, localizado quilômetros debaixo da Terra. Desesperada, a tripulação da nave precisa avisar os cidadãos da cidade sobre a ameaça para que algo seja feito e as pessoas possam se defender. Para isso, os tripulantes de Osiris vão embarcar no seu último voo para enfrentar um verdadeiro exército de sentinelas, a fim de que a Zui, uma guerreira de Zion, possa entrar na Matrix e deixar uma fita com alerta para outros sobreviventes de Zion. Ela consegue deixar o recado dentro da simulação antes de ser atacada pelos sentinelas, e o desfecho dessa história a gente acompanha na sequência de Matrix e também no jogo Enter the Matrix, que traz um tom bem parecido com o do curta também. Como eu falei, nem todos os episódios acrescentam tanto para a saga de Matrix, mas também existem várias curtas que engrandecem e muita mitologia, fora que ainda existe todo o bônus da parte técnica de cada produção, com traços e identidades diversas. Para mim, Animatrix é a melhor das três sequências de Matrix, tá? E eu acredito que ela poderia até ser considerada como o primeiro capítulo da saga. Eu acho que cada detalhe parece ter sido pensado para intrigar, encantar e até mesmo incomodar o espectador, e para deixar claro também que por trás de lutas e efeitos especiais, Matrix é uma história triste, né? De como a humanidade é ao mesmo tempo capaz de destruir e de salvar a si mesma. Mas e aí, você conhecia Animatrix e essa história antes de Matrix? E qual que é o seu episódio favorito dessa coletânea? Me conta aí embaixo. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão, tá bom? E vale dizer também que tem aqui no canal um resumão dos filmes da franquia, tá? Para assistir é só clicar no vídeo que vai aparecer em algum lugar por aqui. E é isso. Um beijo e a gente se vê no futuro.